Oi gente, tudo bom? Então hoje é dia de mais um tutorial de maquiagem e de novo é uma sugestão lá do meu Instagram, tá? Foi a Camila que me mandou, obrigada xará pela sugestão. Então vamos lá, uma maquiagem nunca vai ficar igual a outra porque assim, eu não sei o que ela usou, não tem os mesmos produtos que ela, muito provavelmente, né? Porque ela é gringa e eu não. Mas eu vim mostrar que sim, a gente consegue um resultado parecido, adaptando, usando o que a gente tem em casa, tá? Vou deixar meu Instagram aqui na tela, caso você queira me seguir, né? Dá aquela forcinha. Dá uma sugestão também de maquiagem pra eu reproduzir, eu acho muito legal. Então, gente, já faz um tempo já que eu comecei essa gravação e o que aconteceu? Caguei tudo. Errou! Errou fio, errou fio, errou rude! Eu tava gravando aqui pra vocês e tudo mais, quando eu tava terminando o olho, que eu precisava de uma sombra clarinha, eu peguei um pincel que eu jurava que tava limpo e... Caguei a maquiagem toda. Então se vocês notarem alguma coisa estranha, tá meio ressecado já aqui embaixo, porque eu tive que retocar, é por isso, tá? Porque eu tive que tirar toda a maquiagem aqui ao redor dos olhos, né? Então, acontece. Hoje não é um dia muito bom pra gravar, né? Mas eu sou persistente. Já que eu tô aqui, vamos até o final. É, tá bom. Então como eu falei no vídeo, eu tive que ir dando umas adaptadinhas. O glitter que eu usei é muito mais grosso, né? Então não dá o mesmo efeito que o glitter dela dá. O glitter dela é mais delicadinho, então dá pra você dar uma esfumadinha nele. E esse aqui já é bem mais difícil, mais complicado, né? Mas era o que eu tinha aqui. Então, vamos começar logo esse vídeo, né? Porque olha, tá difícil. É verdade. Então a primeira coisa que eu faço é colocar bastante pó solto aqui na área dos olhos, porque vai cair sombra. Eu já tava de corretivo, mas eu tô passando um pouco desse corretivo branco, porque eu acho que a sombra colorida, ela pigmenta mais em cima de uma base branca. Pra começar, eu vou iluminar aqui, abaixo da minha sobrancelha, com esse iluminador bem clarinho. E esse amarelo eu vou colocando em todo o meu côncavo, tá? Agora eu vou pegar esse rosa aqui e eu vou colocar ele bem no meu côncavo mesmo, assim, ó. Eu vou depositando rosa e eu já vou dando uma esfumadinha, tá? Esse amarelo, ele não vai ficar tão aparente na maquiagem, porque ele é mais pra dar um fundinho mesmo. E aí eu continuo esfumando todo o côncavo. Tô achando que a próxima sombra que eu colocar aqui não vai grudar tão bem. Porque eu coloquei muito do amarelo, sabe? Ficou uma camada bem grossa de sombra. Aí tem aquele truquezinho do fix, né? Você pode espirrar um fix plus, qualquer bruma que você tiver. Que aí a sua pálpebra volta a ter mais aderência, sabe? Porque fica mais úmido. Agora eu volto com o pincelzinho do amarelo, sem pegar mais sombra, tá? Só pra dar uma esfumadinha aqui nas bordas. E agora eu pego um pincel bem pequenininho e vou colocando essa sombra roxinha no côncavo. E ó, ela não tá pigmentando tão bem, porque tem muita sombra aqui por baixo. Então eu vou dar uma espirradinha de fix plus. Tá vendo como já melhora? A sombra volta a pigmentar. Aí eu vou colocando esse roxinho no côncavo, vou esfumando, até eu chegar na intensidade que eu quero. Agora eu tô voltando um pouquinho com o rosa acima do roxo, porque eu acho que ele sumiu um pouquinho, tá? E de novo eu volto com o pincel do amarelo, sem pegar sombra, pra dar aquela esfumada. Eu tô pegando o meu corretivo da Maquie, na cor Snow, pra ir limpando um pouquinho essa pálpebra. Agora eu vou vir com esse azul marinho aqui, primeiro no meu canto externo, e eu já vou dando uma esfumadinha ali, ó, pra juntar com o côncavo. Mas sem subir muito, tá? E no resto da pálpebra eu vim com esse azul mais clarinho. Sabe o roxinho que eu tava usando? Então, eu vim com ele no côncavo de novo, pra dar uma esfumada ali naquela borda do azul. Aproveito pra limpar isso aqui, que tá me irritando um pouco. Ai, ficou manchado. Mesmo assim, olha. Vou tentar limpar isso aqui e já volto. Consegui arrumar até a cagada aqui, ó. Sujou bastante, porque eu tô lacrimejando e a sombra grudou na lágrima. Então, cuidado. Agora o que eu tô fazendo aqui, ó, é dar uma puxadinha nesse olho, tá? Mas bem de leve. Vou até voltar com um pouquinho do rosa, tá? Porque aqui no finalzinho ele perdeu um pouco a intensidade. Aí eu falo no finalzinho e eu coloco no olho todo, né? Mas é isso aí. E eu não paro de lacrimejar, hein? Caramba! Agora é a parte do glitter. Cola transparente, tá? E bem aqui no meio, no centro do olho. E um pouquinho pros lados, tá? Porque eu vou tentar deixar esse glitter meio esfumadinho, né? Agora com o dedo mesmo eu vou pegando glitter. Primeiro eu coloco no centro do olho, que é onde mais tem cola. E aí depois eu vou levando pros lados. Mas assim, não vai ficar aquele efeito super esfumadinho, sabe? Mas assim, feio não fica, né? Fica bonito. E mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vou pôr um pouquinho mais de cola aqui no centro do olho. E mais glitter, tá? Derrubei o glitter todo na minha penteadeira. Oh, meu Deus! Aí como na hora de espalhar o glitter eu tirei um pouco da sombra, eu tô voltando um pouquinho mais com as sombras. Eu coloquei um pouquinho da sombra azul escura aqui no começo também, tá? Sem pegar mais sombra no pincel, eu vou dando uma esfumadinha aqui nas bordas de novo, né? Porque eu passei o azul de novo. Agora a parte de baixo eu coloquei um pouquinho de fixador de sombras. Vou ver primeiro com aquela sombra roxinha. E assim, ó, não para de lacrimejar aqui. Então, provavelmente, a maquiagem que tá aqui vai sair, tá? Já avisei que vai dar merda isso. Agora eu venho com a rosa por baixo. E por último, a sombrinha amarela. São as mesmas cores que eu usei no esfumadinho do côncavo. Com o mesmo iluminador que eu usei abaixo da sobrancelha, eu vou iluminar aqui o cantinho. Nesse olho aqui eu consegui fazer uma pastinha de sombra azul e colocar na linha d'água. Nesse aqui, não sei se eu vou conseguir, né? Por motivos óbvios. Agora eu vou passar a máscara. E eu tô vendo que aqui tá meio marcado, ó. Vou dar uma esfumadinha a mais. Gente, hoje foi aquele dia que deu tudo errado. Tudo, tudo, tudo. Meu olho segue lacrimejando. Eu queria arrumar um pouquinho mais essa parte de baixo, mas não dá. Agora eu vou colar o meu cílio postiço e eu já volto. No final das contas, eu consegui fazer a linha d'água azul. Mas só irritou mais ainda o meu olho, como dá pra perceber aí. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu não paro de chorar, né? Tô emocionada. Consegui. Consegui mais ou menos. Não tô nem conseguindo enxergar direito, mas tudo bem. O cílio ficou capenga, né? Não colou aqui no canto, porque eu tô lacrimejando. Mas eu acho que deu pra pegar mais ou menos, assim, a maquiagem, né? Eu espero que dê, porque senão eu vou ter que gravar de novo. Enfim. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda aquela coisa de sempre. Não se esquece de ir lá no meu Instagram, dar uma olhadinha. Quem sabe dar alguma sugestão de maquiagem. E é isso. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.